Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctuary. E hoje a gente vai reagir Kira Death Note. Castigo Divino do AniRap. Isso mesmo. Kira AniRap combina muito, né? No AniRap tem uma famosa fama aí de personagens meio psicopatas. Enfim, vamos ver isso aqui. Lembrando que no final a gente vai ver a ficha técnica bonitinho, tá bom? E peço a sua inscrição, cara. Se você não pulou isso aqui, se você tá ouvindo isso aqui, por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, divulga pra um amigo, por favor mesmo. A gente tá quase, quase pegando 100 mil. Então ajuda a gente. Deixa o like, deixa o comentário. Tudo isso ajuda muito, tá bom? E canal do AniRap na descrição do vídeo junto com o link do vídeo original. Isso aí. E tá vizinha muito linda, queria falar, tá? Temos aqui a cidade, né? Aparentemente lá da Death Note. Temos aqui o Death Note, temos o Kira. Temos as maçãzinhas aqui. Temos o... Ryuki. O Ryuki aqui atrás também. O Death Note tá meio vazio, né? Tem só três nomes ali. É. Não consegui identificar o que é. Achei que fosse easter egg, mas não consegui ler. Enfim, vamos lá. Play. Caramba. Estilo diferente. É a cabeça. É a cabeça. É, mano, ela é brava. Isso foi maldade. Isso foi maldade. É, mano, ela é brava. É a justiça, justiça, justiça Quando você chegar a ponto de se revelar pra mim Ele tá atento pra ver como eu vou reagir Calma, calma, calma Você achou mesmo que eu me pego a voz de acerva Pergunta pro lente, viu o tempo? Você quando o Kina agora é minha arma? Faço o que eu mando, não acho que eu vá Me prenda com o meu planejado Suço o caderno, parando, as mãos pra ele Voltando de novo pra ele Isso foi muito bravo Tudo sim Está tudo mais que bem Porque o meu plano deu certo Aliás, ele funcionou Melhor do que eu esperava E chequei sacos como falha Os mais fortes como homem Tô pra botar a sociedade Pra funcionar como a máquina Eu venci Pra ficar tão vulnerável Pra depender de mim Eu queria em todos os planos Só para acabar assim Rolindo pra mim Rolindo pra mim Cara, olha esse beat, velho Que ganho jogo L Eu venci Eu venci Cara, com a risada E o que cê disse Que tudo agora vai ser sem graça Ser ao contrário, eu prometo Quero que essa está calada Eu vou me dar um pouco Eu vou me dar um pouco Perfeito Ainda não, ainda não. Eu ainda não posso rir. Só mais um 50. Pronto, vencer. Não, você não me venceu não. Drogo, o que está acontecendo? Cuidado em seu armadilho. Light para ver se enganação. Não, não. Eu sou o Kira. E o que vocês acham que podem fazer agora? Me matar até parece que isso vai funcionar. Todas as guerras cessaram. Sentar-se a jaça assinar. Fusão me tornei a engrenagem que faz o mundo girar. Falar do meu pai. Ele era um homem bondoso e olha o que aconteceu. No mundo todo, pessoas boas. Que nem eles só morrem. Agora você me deu. Mas tudo sem mata você só pode estar brigando. E quem você pensa que está tirado. Eu que escrevo. Eles têm que morrer. Light eu escrevi. Mas só quem vai morrer é você. É foda, né, mano? Foda. Eu não quero morrer. Isso é decadente, Light já chega. Fiquei muito triste nesse final. Tudo que nasce um dia morrerá. Que isso. Espera aí. Calma. Calma aí. Tem alguma coisa aqui, hein? Gra 36. Tudo que nasce um dia morrerá. Especial RT, plano perfeito, Death Note. Que da hora. Mas ainda não tem data ainda. Mas, cara, da hora. Da hora, mano. Cara, esse vídeo ficou muito bom, mano. Caraca. Cara, o AniRap trazendo vibes totalmente diferentes, né? Ele acertou muito naquela do Doflamingo. Totalmente diferente. Sim, sim. E agora, outra coisa. Outra vibe que eu não esperava. Tipo, não esperava uma vibe dessa do Kira. Simplesmente não esperava. Ah, acho que combinou, na verdade. Não, combinou, mas eu não esperava, sabe? Eu achei que seria algo mais sombrio. Achei que seria mais um rapzão, né? Igual o AniRap estava fazendo. E aí, puxado por algo mais sombrio. E, na verdade, não foi isso, né? Foi bem diferente, cara. Enfim, vamos ver aqui. A ficha, temos voz, letra e rap. Daí, temos Ryuk, Gabriza, Nier, Ishida e Ellie, Shine. Mixemaster pela HMZ. Editor Cmega, Alu, Seibert, Hanori, Capotino, Rian, RMDS e Darkus. Beatmaker pelo Hunter. Também pelo Messi e Dike. E ilustração pela Karen Oliveira. Mano, muito foda. Eu gosto muito do Light, né? O Júlio não gosta. Cara, é que assim, mano, é foda o Kira, porque eu gostava dele, tava torcendo pra ele, até um certo momento que ele começou a... Não, ele começa a ficar meio doido mesmo. Ele começou a ir, não dá mais, sabe? Ele não matou nenhum personagem que eu me importasse, então eu simplesmente não li. Mas, tipo, ele começou a matar pessoas que não eram do mal. Ele começou a matar pessoas, assim, que estavam tentando ajudar, tá ligado? E aí, ali, pra mim, perdeu... Pra mim, tipo assim, é... Eu sei, por exemplo, que são pegadas diferentes, mas eu gosto muito do Sukuna. O Sukuna massacrou um monte de gente e eu continuo gostando dele. É a mesma coisa que, tipo... Não, eu não gostei do Sukuna, não. Eu não ligo que ele tenha matado pessoas inocentes, até porque é um anime, então eu gosto dele e é isso. Mas a música ficou muito foda, gostei da edição, gostei desse beat. A participação ali do Ryuk no final falando o... A regra 36. A regra, né? Ficou bem da hora, bem impactante essa voz do Gabriza. Ficou bem da hora mesmo. E o Anny mandou demais, mano. A música ficou perfeita. Isso mesmo, mano. O N-Rap mandou muito mesmo. Gostei muito do beat. Gostei muito da pegada que ele trouxe do Kira. E parabéns, N-Rap. Seguinte, rapaziada. Por favor, se inscreva no canal. Estamos quase, quase pegando 100k. Então ajuda a gente. Deixa o like, deixa o comentário. Ajuda bastante tudo isso. E lembrando, o vídeo original na descrição, junto com o canal do N-Rap, tá? Então é nóis. Estamos juntos. E bye. E tchau.